A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O tempo às vezes darei a nossa vontade mas só que é bom durar tempo bastante pra se tornar inesquecível eu Qual será o defeito da bala se a tua boca me cala nós dois entrados na sala Nós somos o Tchale Brown a CIDADE NO BRASIL Eu não vou mudar mais se a vida agora é outra eu vou tentar entender o que sai da tua boca é só por isso eu me endurecer vivo por esse serviço eu não vivo se você quiser entender então me deixa eu te explicar rua de qualquer sangue no ar da água do mar mulher no vinho e fala pode acreditar cheiro na mão brisa no olhar tem pra mandar dar cita tem pra mandar buscar tem pra mostrar o poder tem pra dar o poder não vai se tornar eu não fico dividido no pau sei por que tomo partido sistema parido que aconteceu comigo eu não vou mudar mais minha vida agora é outra eu vou tentar entender o que sai da tua boca é só por isso eu vivo por isso eu vivo por isso eu não vivo se você quiser entender então me deixa eu te explicar rua de concreto sangue no ar da água do mar mulher no meu e fala pode acreditar cheiro na mão brisa no olhar por que não perde essa situação por que eu não gosto de me diga não por que não pode essa situação eu não consigo não sei não eu não sei não Amém. 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 Estou confuso, joguei tudo pra trás, mas do fundo eu sei que eu não tentei de tudo, mas que bom poder ter uma chance a mais. Estou confuso, joguei tudo pra trás, mas do fundo eu sei que eu não tentei de tudo, mas que bom poder ter uma chance a mais. Tratado de forma que não deu pra entender tanta frieza. Disposição de sobra, eu vou vencer assim mesmo, eu já nem lembro de você. Então o vício é o que te faz correr atrás de mais que o início e vem que eu te avisei aquela vez que eu te encontrei, aquela vez que eu te encontrei, aquela vez que eu te encontrei, aquela vez que eu te encontrei. Não me pergunte o que é que eu quero da vida, o que é que eu quero da vida. A vida corre pelas ruas numa busca sem sentido enquanto mudo me vingar por paz. Não me pergunte o que é que eu quero da vida, o que é que eu quero da vida, eu tenho sede demais. A vida flui nessa loucura e o momento é decisivo, mas agora estou confuso demais. Não me pergunte o que é que eu quero da vida, o que é que eu quero da vida, eu tenho sede demais. Deixa eu só te dizer o quanto eu quero bem você. Deixa eu só te dizer o quanto eu quero bem você. Deixa eu só te dizer o quanto eu quero bem você. Deixa eu só te dizer o quanto eu quero bem você. Deixa eu só te dizer o quanto eu quero bem você. Valeu! A gente vai tocar uma música aqui chamada Hoje Com o cara que é pra mim, assim Esse cara Esse cara compôs Uma parte da minha adolescência A trilha sonora de uma parte da minha adolescência Eu sou muito grato pra ele Por isso, a ele E não precisa falar mais nada Reverendo Marcelo Nova Nós juntos aqui vamos formar os xingalistas Reverendo Marcelo Nova Ouvir notícias de muito longe Batendo na minha porta Eu vi os garros Eu vi as facas Em cima da mesa bosta Pra que mensagens e telegramas? E se você enxerga e some Tenho dinheiro, tenho CPF Eu não me lembro, é do meu nome Tá! Eu vi os carros Eu vi as facas Em cima da mesa bosta Pra que mensagens e telegramas? E se você enxerga e some Tenho dinheiro, CPF Eu não me lembro, é do meu nome Não há mais festas, vem carnaval, acho que eu fui enganado Me diga agora, eu vou embora, hoje eu tô atrasado Pra quem escolas e faculdades não há mais nada a aprender Eu já defenso, eu já defenso, eu não consigo escrever Só pra capeta, pago guitarra, um dia bom pular de anda Na maior noite, no monte de dia, nem sei se volto pra casa Não há mais festa, vem carnaval, acho que eu fui enganado Me diga agora, eu vou embora, hoje eu tô atrasado Segura o trem, drama boy Eu devo ser filho bastardo desse homem, não é possível, mas é Olhe pro trânsito, olhe o sinal, tá tudo engarrafado Que deu cassetes, computadores e homens codificados Tem uma lora que tá afim, a ruim vai diz que me ama A negra quer, eu já nem sei Quem é que eu lavo pra cama Não há mais festa, vem carnaval Acho que eu fui enganado Me diga as horas, eu vou embora Hoje eu tô atrasado Não há mais festa, eu acho que eu fui enganado Vem diga as horas, eu vou embora Hoje eu tô atrasado Tô atrasado, tô atrasado Tô atrasado, tô atrasado Tô atrasado, tô atrasado Alta, alta Puta que pariu! Palmas e mais palmas e mais palmas Só de Lula Saber exaltar as coisas bonitas e boas da vida Tiro a roupa, entrando lá, pensei, meu Deus, que bom que fosse Tu me apresenta essa mulher, meu amor te dava até um doce Sem roupa ela é demais, também por isso eu creio em Deus Ainda bem que eu trouxe até meu guarda-sol Eu tenho toda a tarde, eu tenho a vida inteira Já se foi aquele tempo da ladeira, irmão Já se foi aquele tempo da ladeira, irmão Deus me vai na praia, eu tô sempre na área, mas eu não Então, deixe de ver Deixe de ver Meu Deus, me deu motivo, pois eu pago tanto mico Ela me ignora, na esperança eu ainda fico Eu tô fritando aqui, eu vou entregar, aguento mais Mas se eu não falar hoje, talvez nunca veja mais Pois o dia passa, horas se estendem, as pessoas ao redor nunca me entendem Então, deixe viver, deixe ficar, deixe estar Me deixe viver, deixe ficar O dia passa, horas se estendem, as pessoas ao redor nunca me entendem O dia passa, hora se estende, é assim Tiro a roupa, entrou no mar, pensei, meu Deus, que bom que fosse Tu me apresenta, essa mulher, meu amor te dava até o doce Sem roupa ela é demais, tá bem por isso, eu creio em Deus Meu Deus, meu Deus, meu Deus me traz Ainda bem que eu conheço até meu Tenho toda a tarde, eu tenho a vida inteira Já se foi aquele tempo da ladeira, irmão Já se foi aquele tempo, sangue, bom Meu escritório é na praia, eu tô sempre na área, mas eu não Meu escritório é na praia, eu tô sempre na área, mas eu não sou daquela área, não E então, deixe viver E deixe estar como está E deixe viver E deixe viver, deixe ficar Saca só As flores são bonitas em qualquer lugar do mundo Muita gente tem forma, mas não tem conteúdo Essa música fala de um relacionamento Que tem lá os seus problemas Mas, porra, as diferenças às vezes são tão menores do que o valor que um dá pro outro Que isso é o que interessa E é isso que essa música fala E aí A CIDADE NO BRASIL Eu procurei outros corpos encontrar você Eu procurei um bom motivo pra não, pra não falar Procurei me manter afastado, mas você me conhece Eu faço tudo errado, tudo errado Fim de semana, sei lá, vou viajar Vou me balar, vou dar uma festa, vou tocar o ponteiro Vou te esquecer, nem que vou Só por uma noite Mas só de ouvir a sua voz Eu já me sinto bem Mas é difícil pra você, tudo bem Muita gente se diverte com o que tem Só de ouvir a sua voz Eu já me sinto bem Mas é difícil pra você, tudo bem Muita gente se diverte com o que tem Se diverte com o que tem Só por uma noite Muita gente se diverte com o que tem Procurei em outros olhos Enxergar você Eu procurei um bom motivo pra não, pra não estar lá Procurei me manter afastado, mas você me conhece Eu faço tudo errado Fim de semana, sei lá, vou viajar Vou me balar, vou dar uma festa, vou tocar o ponteiro Vou te esquecer, nem que vou Só por uma noite Só por uma noite Só por uma noite Só por uma noite Mas só de ouvir a sua voz Eu já me sinto bem Mas é difícil pra você, tudo bem Muita gente se diverte com o que tem Só de ouvir a sua voz Eu já me sinto bem Mas é difícil pra você, tudo bem Quanta gente se diverte com o que tem Se diverte com o que tem Tem que for só por uma noite Tem que for só por uma noite Como é difícil acreditar que eu chegar onde estou E minha vida ia mudar e mudou Dificuldade então Passava eu, meu pai, minha família e meus irmãos Sem perceber, larguei a escola e fui pra rua Aprender a andar de skate e tocar Corri pra mim, o marco e atrás do que quis Sabia só se podia ser feliz Eu quero ser feliz, quem não quer ser feliz Me disse, então é preciso chegar em algum lugar Ter algo bom pra comer E algum lugar pra se morar Satisfeito então Eu faço a presa pros irmãos Consciente, pé no chão Da que nada se leva De coração eu faço a presa Existe sempre um outro jeito de se poder chegar Existe sempre um outro jeito de se poder chegar Sangue bom Sempre sonhei em fazer um som que fosse a cara E então poder chegar em algum lugar Virar a garota sorrir A galera pular A multidão me chamar Que livre está Diz que ele é bom, viu? Mostra só que ele manda ser igual Se ele não demorou Uma ali de trás Pode ensinar você Diz que ele é bom, viu? Mostra só que ele manda ser igual Se ele não demorou Tenho trocado pro pivete no farol Olhei pro lado, tava um pai Pensei, velho filho da puta Explorador, mas vai estar vencer lá Cada um tem sua história Eu tô aqui pra aprender Não pra julgar Quem pode me julgar? Quem? Pelo menos desde cedo O pivete vai aprender a se virar E graças a Deus Eu não tive um pai assim Meu pai é um grande homem Me ensinou como ser homem também Longe do velho eu passei fome Isso é passado, amém Mas eu tive quem sempre olhou por mim Existe sempre um outro jeito de se poder chegar Existe sempre um outro jeito de se poder chegar Existe sempre um outro jeito de se poder chegar Existe sim, sim, eu sei Sempre sou em fazer o som que fosse a cara E não poder chegar em algum lugar Ver a garota sorrir, a galera pular A multidão me chamar É que lindo está, yeah Descrevam, derrubar seu céu Que ele manda ser igual Se ele não demorou Descrevam, derrubar seu céu Que ele manda ser igual Se ele não demorou A todos os nossos vós É que ele manda ser igual Valeu Valeu É assim que é Eu vou mudar tudo o que não me convém Onde tenho tudo o que eu podia querer Mas dinheiro não é tudo Eu tenho um pouco a fazer Quem não respeita o pai Não respeita ninguém Porque um homem de verdade Vai ser pai também Valeu seu pai Espero que ele for um pouco O caminho da lista Eu não sei fazer poesia Mas que se foda Eu tenho gente que não usa sapato Mas que se foda Hoje você ficha quem já te ajudou E vem falando mal de quem já te fortaleceu Mas o homem de verdade não se passa com palavras Você perdeu a moral e quem perdeu Perdeu Se você pisar na bola e rapar Você vai ser cobrado E se você pisar na bola e o moleque Tu vai ser cobrado Eu não sei fazer poesia Mas que se foda Eu odeio gente chique Eu não uso sapato Mas que se foda Eu odeio gente chique Eu odeio gente chique Mas que se foda Eu odeio gente chique Eu não uso sapato Mas que se foda Eu odeio gente chique Bom, agora a gente vai ter a moral de receber aqui o RZO e o DJ Cia. Bom, agora a gente vai ter a moral de receber aqui o RZO e o DJ Cia. Bom, agora a gente vai ter a moral de receber aqui o RZO e o DJ Cia. Bom, agora a gente vai ter a moral de receber aqui o RZO e o DJ Cia. Bom, agora a gente vai ter a moral de receber aqui o RZO e o DJ Cia. Bom, agora a gente vai ter a moral de receber aqui o RZO e o DJ Cia. Bom, agora a gente vai ter a moral de receber aqui o RZO. Bom, agora a gente vai ter a moral de receber aqui o RZO e o DJ Cia. Bom, agora a gente vai ter a moral de receber aqui o RZO e o DJ Cia. Bom, agora a gente vai ter a moral de receber aqui o RZO. Bom, agora a gente vai ter a moral de receber aqui o RZO. Bom, agora a gente vai ter a moral de receber aqui o RZO. como tudo deve ser. Bom, agora a gente vai ter a moral de receber aqui o RZO. RZO. Bom, agora a gente vai ter a moral de receber aqui o RZO. Bom, agora a gente vai ter a moral de receber aqui o RZO. É todo mundo que eu não consegui mudar tudo o que foi feito. Droga de uma amizade. Mas felicidade é poder estar com quem você gosta em algum lugar. Fora ser louco é advogado do mundo, mas como o mundo deve ser. É fã nascer da chave de doido, vagabundo, mas como o mundo deve ser. Foi quando te encontrei, ouvindo o som e olhando o ar Foi quando te encontrei, ouvindo o som do ar Eu não nasci onde, nem quando, como por onde, mas como tudo deve ser Com as maneiras do nosso sistema, sigo imprimindo o meu sonho na história Como tudo deve ser, um belo sonho, eu venho tão despertado em a vontade Foi quando te encontrei, ouvindo o som e olhando o ar Foi quando te encontrei, ouvindo o som do ar rolar Eu não preciso de promessas e acho que vocês tão bem Eu não tento ser perfeito e acho que vocês tão bem Dias e noites pensando no que fiz Eu sou um vencedor, eu lutei pelo que eu quis Mas quando não se pode mais mudar, tanta coisa errada Vamos viver nossos sonhos Temos tão pouco tempo Foi quando te encontrei, ouvindo o som do ar rolar Foi quando te encontrei, ouvindo o som do ar rolar Eu não sei, eu vou porque depois dái, ouvindo o som do ar rolar Eu não estou tendo, ouvindo o som do ar rolar Eu não tenho, ouvindo o som do ar rolar Foi quando te encontrei Ouvindo o som do mar rolar Ouvindo o som do mar rolar Ouvindo o som do mar rolar Essa é uma história de amargar Conheci a garota, meu irmão, vou lhe falar Tudo que ela quer, o pai dela dá Vim de festa, olho pra ela, ela sorri pra ti Que se voa a noite inteira, ela só pode estar afim Ela tem carro importado, telefone celular Eu só tenho uma magrela e um ampeiro bem naquela Eu falo tudo que ela gosta de escutar Deve ser por isso que ela quer me procurar Eu falo, eu falo tudo que ela quer me procurar Deve ser por isso que ela quer me procurar O pai dela é inimigo que o meu carro é popular Ainda me deu uma notícia de desanimar Rapaz, você não é bom pra minha filha, não Que se voa a noite inteira, ela só pode estar afim Ela tem carro importado, telefone celular Eu só tenho uma magrela e um ampeiro bem naquela Eu falo, eu falo tudo que ela quer me procurar Eu falo, eu falo tudo que ela quer me procurar Eu falo, eu falo tudo que ela quer me procurar Deve ser por isso que ela quer me procurar Calibral Atenção Tudo que ela gosta de escutar Eu falo, eu falo tudo que ela quer me procurar Bom, beleza, agora a gente vai chamar a negra ali Suba ao palco Boa noite Eu vejo na TV o que eles falam sobre o jovem não é sério O jovem no Brasil não quer levar pra sério Eu vejo na TV o que eles falam sobre o jovem não é sério Não é sério Eu vejo na TV o que eles falam sobre o jovem não é sério O jovem no Brasil não quer levar pra sério Eu vejo na TV o que eles falam sobre o jovem não é sério 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 Eu vejo na TV o que eles falam sobre o jovem não é sério O jovem no Brasil não quer levar do sério Eu vejo na TV o que eles falam sobre o jovem não é sério Não é sério Eu sempre quis falar, nunca tive chance E tudo que eu fiz tava fora do meu alcance Se já, já faz um tempo, mas eu gosto de lembrar Cada um, cada um, cada lugar, um lugar Eu sei como é difícil, eu sei como é difícil acreditar Mas essa porra um dia vai mudar Se não mudar pra onde vou, não cansado de tentar de novo Eu passo a bola, jogo o jogo, eu vejo o meu TV o que eles falam sobre o jovem não é sério O jovem no Brasil não quer levar do sério Eu vejo na TV o que eles falam sobre o jovem não é sério Hoje não é TV, o que eles falam sobre o jovem não é sério Hoje não é TV, o que eles falam sobre o jovem não é sério A polícia diz que eu já causei muito distúrbio Eu pode ter que saber por que eu me drogo, o que é que eu uso Eu também senti a dor, senti dor de dar rima Agora tô por conta, mas por que que eu tô no clima? Também tô no clima Também tô no clima Também tô no clima Evolução na sua vida, você pode, você faz Quem sabe mesmo é quem sabe mais Evolução na sua mente, você pode, você faz Quem sabe mesmo é quem sabe mais Evolução na sua vida, você pode, você faz Quem sabe mesmo é quem sabe mais Também sou animado, eu também sou da bancada Aperta um do forte, fica tudo a palmar Eu tô no clima Também tô no clima Também tô no clima Também tô no clima Eu sempre quis falar, nunca tive chance E tudo que eu queria estava fora do meu alcance Se já, já faz um tempo, mas eu gosto de lembrar Cada um, cada um, cada lugar, lugar Eu sei como é difícil, eu sei como é difícil acreditar Mas essa pra onde eu vai mudar Se não mudar, pra onde vou? Não cansaram de tentar de novo Eu passo a bola, jogo o jogo, eu vejo Vejo na TV o que eles falam sobre o jovem, não é sério O jovem no Brasil não quer levar do a sério Eu vejo na TV o que eles falam sobre o jovem, não é sério Não é sério Vejo na TV o que eles falam sobre o jovem, não é sério Jovem no Brasil não quer levar do a sério Vejo na TV o que eles falam sobre o jovem, não é sério Não, não é sério A polícia diz que eu já causei muito discurso O repórter quer saber por que eu me drogo O que é que eu uso? Eu também senti a dor Se tudo fiz a rima Agora tô com conta, pode ver que eu tô no clima Também tô no clima Eu vou do sol na sua vida, você faz e você faz Quem sabe mesmo é quem sabe mais Eu vou do sol na sua mente, você faz e você faz Quem sabe mesmo é quem sabe mais Eu vou do sol na sua vida, você faz e você faz Quem sabe mesmo é quem sabe mais Também sou a dia do outro, eu também sou da bancar Aperta um pipote que fica tudo a pampar O que eu consigo ver é só um terço do problema É o sistema que tem que mudar Não se pode parar de lutar Senão não muda A juventude tem que estar afim Tem que se unir O abuso do trabalho infantil é ignorância Faz diminuir a esperança Na TV o que eles falam sobre o jovem não é sério Não é sério Então deixa ele viver É o que liga Essa é a nossa dica Parabéns 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 Eu vou fazer de tudo o que eu puder Eu vou roubar essa mulher pra mim Posso te ligar na qualquer hora Mas eu nem sei seu nome Se não eu devia fazer você feliz Fazer você feliz Se não eu devia fazer você feliz Se não eu Eu vim pra quem pensando em você E tudo o que eu queria te dizer E numa noite especialmente boa Não há nada mais que a gente possa fazer Eu vou fazer de tudo o que eu puder Eu vou roubar essa mulher pra mim Posso te ligar na qualquer hora Mas eu nem sei Se não eu devia fazer você feliz Fazer você feliz Se não eu devia fazer você feliz Vai ser você feliz Se não eu quem vai fazer você feliz Vai ser você feliz Se não eu quem vai fazer você feliz Se não eu quem vai fazer você feliz Se não eu Obrigado 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 Com vocês Marcelo D2 Daniel Ganjavei E Uruca de Santos É o maior prazer É o maior prazer estar aqui Estar fazendo essa música A gente vai tocar a música do Chico Sainz Nação Zumbi É o maior prazer estar fazendo isso aqui Com os caras Acústico O primeiro acústico dessa geração Da gente aqui Tá ligado Rapaziada Só sangue bom Passear pra caramba Não falei isso ainda pro chorão Mas tô feliz pra caramba Sei que ele tá feliz Eu tô aqui Eu tô feliz por isso também Vem pra caramba Salva vai oral Onde é que você se meteu Antes de chegar na roda Meu irmão Eu disse Salva vai oral Onde é que você se meteu Antes de chegar na roda Sangue bom A responsabilidade de tocar o seu pandeiro A responsabilidade de você manter-se inteiro É de você manter-se inteiro Por isso chegou a hora Dessa roda começar Samba, uma coisa, uma pesada Vamos todos celebrar Cerebral Assim que tem que ser a oral Porque assim que é Pão na cabeça E o skate no pé Samba, uma coisa, tem hora marcada Rebra quebrada Rebra quebrada Marcelo D. Samba vai oral Onde é que você se meteu Antes de chegar na roda Sangue bom A responsabilidade de tocar o seu pandeiro É a responsabilidade de você manter-se inteiro É de você manter-se inteiro Por isso chegou a hora Dessa roda começar Samba, uma coisa, uma pesada Vamos todos celebrar Cerebral É assim que tem que ser a oral Porque assim que é Pão na cabeça e o skate no pé Samba, uma coisa, tem hora marcada Pedra pesada Pedra pesada Pedra pesada Pedra pesada Pedra pesada O sapatinho Modernizar o passado É uma revolução musical Cadê as notas que estavam aqui? Não preciso delas Mas que soem meus ouvidos Viva Zapata Viva Sandino Viva Zumbi Antônio Conselheiro Todos os Panteras Negras Campeão, sua imagem, semelhança Eu tenho certeza Assim como o Sabotagem Chico Sainz Eles também cantaram o dia Samba, 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 samba municipal Samba, 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 samba Samba, samba, samba Eu disse samba, 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 samba Samba, samba, samba Samba, 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 samba Samba, 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 samba Maiorão É assim que tem que ser Maiorão Porque assim que é Pão na cabeça e o skate no pé Tá 표eed Tá pesada Salve os verdadeiros arquitetos da música brasileira Salve Chico Sainz Chico Recife O couro vai comer Corra pra ver o que acontece Volte aqui pra me falar o que parou a cidade Devolver Acorda todo mundo Falando de droga tudo assim na banca Meu, tu não sabe o que aconteceu Os caras do calibre invadiram a cidade Eu sou mãe, eu sou mãe, eu sou mãe Eu sou mãe, eu sou mãe Todo mundo todo mundo vai comer Lá que virão Dominio pra sua voz Lá que virão Dominio pra sua voz Dominio pra sua voz Parabéns Very fortuna Eu disse, corra, prender o que acontece Volta aqui pra me falar o que falou a cidade Será novamente, vai cuidar todo mundo É o que vai, vai, vai Meu, tu não sabe o que aconteceu Os caras surgeram e partiram a cidade Se eu sou mais, eu tô tomando Agora vai comer Meu, tu não sabe o que aconteceu Os caras surgeram e partiram a cidade Se eu sou mais, eu tô tomando Com pra vocês Mach míralo Ei, uย, uí, iamよう, anduin, boy Mach míralo Hey, uí, iam Uí, iam, ui, iam, yam Chave pra ab relates Eu pensei que no joint A CIDADE NO BRASIL 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 ordраж. Ena E tudo mais TADÀO! Vou tocar uma música que fala de vários baus de água fria que eu tomei na cabeça Mas que fala, sintetiza toda a correria que a gente teve que fazer pra chegar até aqui E esse momento, vocês podem crer que é muito especial E a gente não vai deixar passar em branco essa música Muita gente, eu de mim, quando eu tinha assim que podia fazer o que quisesse da minha vida Foram muitos anos de vivência, muitos passos, meu papia na cabeça, muitos velhos a mais Alguns passos para trás, só pra ver na cena, eu aprendi o bastante pra poder sorrir Quando ainda estou aqui, tentando conquistar no meu histórico, muito a pouco aconteceu Mas a cabeça não abata, já lembrou a função, já rolou a trão E o que eu tenho de bom é do melhor Só o que sou, segundo que sou, onde estou é o que quero Segundo que nem eu estarei, o que na vida espero, dentro do primeiro é do perigo Esquente o seu vagabundo, batizado, favelado, muitas vezes culpado Seu seu lugar que passei por isso, da vida sei o que eu espero, yeah Deixa o estágio, eu chego em frente 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 Já fala, já fala, já fala, vou falar, já falei, quer falar, compadre e fala Agora, vem, 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 bora A gente, o inimigo não disse que podia fazer o que desistir da minha vida Foram muitos anos de vivência, muitos velhos a mais Alguns passos para trás, só pra ver na cena Não aprendi o bastante pra poder sorrir Pois é, eu estou aqui, tentando conquistar o meu espaço Muita pouca condição, mas a cabeça não atrapalha O que eu tenho de bom é do melhor Sou a opção, tem pouca som, onde estou é o que quero Segundo que nem eu estarei, o que na vida espero Tempo não tem medo do perigo Esquente o seu vagabundo, batizado, favelado, muitas vezes culpado Seu seu lugar que passei por isso, aqui, 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 ó Deixa o estágio 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 Eu chego em frente Nós somos o Charlie Brown, boa noite, valeu Deixa o estágio, eu sigo em frente 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 Muito obrigado, vão com Deus, valeu Santos, valeu Romi, valeu Fabrício, valeu toda a galera da produção Os racha, valeu, valeu, valeu Aí Ana Butter, tu me convenceu e tu me provou Que essa porra ia virar, ia ser muito legal Muito obrigado a todo o departamento artístico da MTV Valeu molecada, valeu